Fora que também essa não é a forma mais inteligente de você escalar a escala muitas vezes é um negócio que você não consegue fazer da noite para o dia então você tem lá uma oferta que tipo você está colocando 100, está voltando 500 você fala assim nossa amanhã eu vou colocar 50 mil e vai voltar enfim 5 vezes mais aí não é assim não é assim a escala bem feita ela leva um tempo porque você tem que fazer isso de forma progressiva até porque o próprio Facebook qualquer plataforma de anúncios eles tem lá uma inteligência que vai agir de acordo com essa verba que você está colocando então muitas vezes você está lá com um orçamento de 250 reais por dia o exemplo que eu estou dando e a campanha está otimizada para aquele orçamento ou seja o Facebook está entendendo que com 250 reais ele consegue mostrar para fulano ciclano zezinho enfim e que vai dar resultado para você agora se você coloca mais tipo uma quantidade muito maior de uma vez só que ela de 250 para 1500 para 2000 essa inteligência ela reseta dentro do Facebook ela literalmente reseta ela vai começar do zero aí ele vai pensar como é que ele vai gerar o melhor resultado para você com essa nova verba se você faz isso de forma progressiva você vai aumentar um pouquinho aqui por dia 20% 30% por dia aí ele mantém a inteligência então é por isso que assim é um negócio que não tem como literalmente você querer ter aquela pressa toda cara vai fazer um negócio ali de boa e quando você vê é tipo contingência contingência é um negócio chato para estruturar chato para cacete inclusive eu lembro das minhas primeiras experiências com contingência ali anunciando produtos black e tipo subi a campanha aí porra um baita de um retorno tipo um retorno de 10 vezes e aí vendia 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 aí caia a conta aí era outro sofrimento ali para subir outra conta e tal já não tinha o negócio estruturado só que eu ficava naquela ansiedade pô tá dando resultado aqui e tal eu tenho que tipo já subir outra sem o negócio estruturado até que chegou num ponto eu falei eu tenho que estruturar o negócio aqui bem feito vou deixar de ganhar um pouco agora vou mas se eu estruturar o negócio aqui de forma bem feita a contingência aqui de forma bem feita eu vou entrar num ciclo de constância aí beleza ter essa paciência para conseguir faturar mais no longo prazo ou seja não adianta você ter pressa quando se trata de Facebook Ads não adianta é tentativa e erro também tentativa e erro é outra coisa agora quanto tempo demora para otimizar uma campanha tem um tempo estimado de acordo com o Facebook até 7 dias de acordo com o Facebook ou uma quantidade lá de vendas que é tipo de 50 eventos dependendo do evento padrão que você colocou lá ou evento de compra então se você teve 50 eventos naquela campanha ele vai dizer que está otimizado só que via de regra isso não funciona tão bem assim então tem campanhas que de acordo com essa logística e essa norma do Facebook se associando ao Facebook não faço 50 vendas dentro do período de 7 dias dentro dessa janela de otimização mas a campanha está me entregando um resultado excelente então no final das contas o que interessa é o resultado que você está tendo mas assim o que eu considero como um tempo bom para você poder analisar uma campanha é de 3 a 5 dias se você tiver uma boa experiência com 3 dias você olha a campanha você já sabe esse anúncio aqui eu posso ativar esse aqui eu posso melhorar então esse aqui não vai dar certo vou pausar vou levantar outra ou esse aqui eu posso pôr mais grana ou esse aqui eu já posso pensar em escalar a partir do terceiro dia mas é de 3 a 5 ou até 7 dias dependendo do do seu nível de afinidade ali com a plataforma show don't 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 don't